Fala galera do canal de volta aqui com mais um vídeo hoje estamos aqui no assassin's creed origin para descobrir o primeiro papiro aqui ó um grande gole em siua vem a me achar no fundo da única tigela grande o bastante para um deus vou mostrar aqui a solução desse papiro aqui a localização exata do lugar aqui da tigela grande o bastante para um deus que você já vai ver ali logo do lado ali é tipo uma lagoazinha ali um círculo e nós vamos até lá você vai pegar uma uma espada se eu não me engano e pegar o troféu também né é troféu chamado elementar meu caro bike é algo do tipo então é isso aí fica com o vídeo até a próxima é nóis valeu o que é o que é a gente está dizendo é óbvio que eu já vi o troféu também tem uma análise de associação de coisas que você já vai ver ali e aí é só me vou pegar uma espada e aí é só me engano um deus que eu já vou pegar um deus que eu já vou pegar um deus que eu já vi, eu já vi, eu já vi você já vi deus que eu já vi, eu já vi a Amém. 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 Amém.